Vou apagar a luz, para pensar em ti E assim, deixar sonhar, a imaginação Aí, como tudo é sonho, nada é impossível Que me importa viver de ilusões, se assim sou feliz Como te abraçarei, quanto te beijarei Os mais ardentes desejos, em ti realizarei E beijarei teus lábios, com todo o meu amor Vou apagar a luz, para pensar em ti Música Como te abraçarei Quanto te beijarei Os mais ardentes desejos, em ti realizarei E beijarei teus lábios, com todo o meu amor Vou apagar a luz, para pensar em ti E beijarei teus lábios, com todo o meu amor E beijarei teus lábios, com todo o meu amor